Você está no laboratório e se depara com a seguinte tarefa. Como preparar uma solução 0,1 ao por litro de HCl a partir do HCl concentrado? Vamos lá, que eu trouxe dois métodos para vocês e depois vocês vão deixar aí nos comentários qual deles vocês preferem. No laboratório, o reagente HCl se apresenta na forma de uma solução concentrada desse ácido. As informações sobre a solução podem ser facilmente encontradas no rótulo. As principais são a concentração representada por porcentagem em massa e a densidade ou gravidade dessa solução. Nós vamos usar neste exemplo uma solução que tem 37,5% de HCl e preparar a partir dela um litro de solução com concentração molar 0,1 mol por litro. Então, a solução que temos apresenta uma concentração C de 37,5% em massa e uma densidade, que está no rótulo, de 1,19 gramas por ml. A solução que queremos deverá ter uma concentração molar de 0,1 mol por litro e precisamos preparar um volume V de 1 litro, que corresponde a 1.000 ml. Vamos, então, para o primeiro método. O primeiro passo é calcular a massa molar do HCl e, para isso, nós precisamos somar as massas molares de hidrogênio e de cloro, que você encontra em qualquer tabela periódica. Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário de uma tabela periódica muito boa que eu recomendo. Temos, então, que a massa molar do HCl será 1 grama por mol, massa do hidrogênio, mais 35,5 gramas por mol, massa do cloro. Ou seja, a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. O segundo passo é calcular o número de mols de HCl necessários para o preparo de 1 litro da solução 0,1 molar. Para isso, utilizaremos a equação número de mols de HCl, N, é igual à molaridade da solução de HCl vezes o volume da solução. O número de mols de HCl será 0,1 mol por litro, que é a concentração desejada, vezes 1 litro, que é o volume de solução a ser preparado. Temos, então, que o número de mols de HCl necessário é 0,1. O terceiro passo é calcular a massa correspondente ao número de mols de HCl que acabamos de calcular. Para isso, utilizamos a equação massa de HCl é igual ao número de mols vezes a massa molar do HCl. Então, a massa de HCl será 0,1 mol vezes 36,5 gramas por mol, que é igual a 3,65 gramas de HCl. O quarto passo é adequar essa massa à porcentagem de HCl que existe na solução concentrada. No rótulo, temos que a solução é 37,5%. Então, a massa real da solução de HCl necessária será a massa de HCl dividida pela porcentagem em massa da solução concentrada, vezes 100%. Ou seja, a massa real será 3,65 gramas divididos por 37,5, tudo isso vezes 100. Então, temos que a massa necessária da solução é 9,73 gramas. Isso porque, já que a solução só tem 37,5% de HCl, é necessária uma massa de solução quase 3 vezes maior para que tenhamos o número de mols de HCl que a gente precisa. Lá no laboratório, nós não podemos pesar a solução de HCl, mas podemos medir o seu volume utilizando uma pipeta. Então, o quinto e último passo será utilizar a densidade para converter essa massa em volume. Densidade é igual à massa dividida pelo volume. Como queremos o volume, readequamos a equação para torná-la volume é igual à massa dividida pela densidade. Temos, então, que o volume necessário de solução estoque será 9,73 gramas dividido por 1,19 gramas por ml, que é a densidade. O volume será, então, 8,18 ml, que corresponde a 0,0818 litros. Isso significa que será necessário pipetar um volume de 8,18 ml da solução estoque de HCl, 37,5%, para preparar 1 litro de uma solução 0,1 mol por litro do ácido. Agora, vamos para o método 2. Desta vez, vamos calcular o volume necessário da solução concentrada usando o conceito de diluição. Vamos pegar um determinado volume de uma solução concentrada e diluir em água de forma a obter uma solução menos concentrada. Para isso, precisamos calcular a molaridade da solução estoque, que é a solução concentrada de HCl. O primeiro passo é calcular o número de mols de HCl considerando a concentração 37,5% em massa. 37,5% em massa significa que há 37,5 gramas de HCl em 100 gramas de solução. O número de mols, nós já sabemos que corresponde à massa dividida pela massa molar de HCl. O número de mols de HCl será 37,5 gramas divididos por 36,5 gramas por mol, que é a massa molar que a gente já calculou anteriormente. O número de mols de HCl em 100 gramas de solução é, portanto, 1,027 mol. Agora, vamos converter no segundo passo a massa de 100 gramas de solução em volume, já que a densidade é 1,19 gramas por ml. Temos novamente a densidade igual à massa dividida pelo volume. Então, 1,19 gramas por ml é igual à massa de 100 gramas dividida pelo volume da solução. Rearranjando a equação, temos que o volume será 100 gramas dividido por 1,19 gramas por ml. As unidades em gramas podem ser cortadas e o volume resultante de solução é 84,03 ml, aproximadamente 0,084 litros. Agora, no terceiro passo, vamos calcular a molaridade da solução concentrada de HCl. Para isso, utilizamos a fórmula da concentração molar M, que é o número de mols divididos pelo volume em litros de solução. A molaridade é 1,027 mol de HCl dividido por 0,084 litros de solução. A molaridade da solução será, então, 12,22 mol por litro. O quarto passo é calcular o volume necessário da solução estoque de HCl concentrada utilizando a equação de diluição, sendo que M1 é a molaridade da solução mais concentrada, V1 o volume necessário desta solução, M2 é a molaridade da solução que está sendo preparada e V2 o volume desta solução. Então, temos que 12,22 mol por litro vezes V1 que estamos calculando será igual a 0,1 mol por litro vezes 1 litro da solução que está sendo preparada. O volume 1 será 0,1 mol por litro vezes 1 litro, tudo isso dividido por 12,22 mol por litro. O volume resultante será 0,00818 litros, igual ao cálculo anterior. Ou seja, para o preparo de 1 litro da solução 0,1 mol por litro, precisaremos medir 8,18 ml da solução concentrada de HCl. Então, é isso, pessoal. Vocês podem ajustar os cálculos de acordo com a solução estoque que vocês têm à disposição e o volume e a molaridade da solução que vocês desejam preparar. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!